Vão te encontrar Quando a você me apresentaram Não fichar-me, saí logo azarando Lancei mão de todos os recursos pra impressionar E você ainda é parada Só me olhando sem nada dizer Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Quando a você me apresentaram Não fichar-me, saí logo azarando Lancei mão de todos os recursos pra impressionar Não fichar-me, saí logo azarando 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 Não fichar-me, saí logo azarando